Gênesis no Lar Evangelho no Coração Manhã de quinta-feira, 30 de abril do ano de 2020 Senhor da vida, Deus nosso Pai Agradecemos por esta oportunidade Rogamos a Ti que a mensagem do dia Possa encontrar em nossos corações Aquele receptáculo pronto, puro Para acolher o que de melhor necessitamos E damos conta de assimilar Mas ainda te pedimos O recurso medicamentoso A fé Em processo de ampliação e qualificação E o contato bendito com os seres Que representam o bem O belo O justo Ser conosco Senhor E que Jesus O nosso Mestre Senhor Possa agora Falar Dialogar Na intimidade de nossas almas Amigo e amiga Do canal Gênesis Que nesse momento Nos intercambiamos Para o Evangelho No coração O tema de hoje A prece e a transmissão Do pensamento Vamos abrir o Evangelho Segundo o Espiritismo No capítulo Vigésimo Sétimo Especificamente No tópico 9 Ação da prece e transmissão Do pensamento Que é o item 9 Mas antes disso Relembrando Jesus Conforme O fez Allan Kardec Para abrir esse episódio Quando ele traz A citação de Mateus No capítulo 6 Vamos citar apenas Um dos versículos Quando Jesus ensina Dizendo Quando quiseres orar Entrai para o vosso quarto E Fechado a porta Orai A vosso Pai Em secreto Ouçamos Kardec Item 9 A prece É uma invocação Mediante a qual O homem entra Pelo pensamento Em comunicação Com o ser A quem Se dirige Pode ter Por objeto Um pedido Um agradecimento Ou uma glorificação Podemos orar Por nós mesmos Ou por outrem Pelos vivos Ou pelos mortos As preces Feitas a Deus Escutam-nas Os espíritos Incumbidos Da execução De suas vontades As que se dirigem Aos bons espíritos São reportadas A Deus Quando alguém Ora a outros seres Que não a Deus Falo Recorrendo A intermediários A intercessores Porquanto Nada Sucede Sem A vontade De Deus O item 10 O espiritismo Torna Compreensível A ação Da prece Explicando O modo De transmissão Do pensamento Quer no caso Em que o ser A quem Oramos Acuda Ao nosso Apelo Quer No Em que Apenas Lhe chegue O nosso Pensamento Para Aprendermos O que Ocorre Em tal Circunstância Precisamos Conceber Mergulhados No fluido Universal Que ocupa O espaço Todos os seres Encarnados E desencarnados Tal qual Nos achamos Nesse mundo Dentro Da atmosfera Esse fluido Recebe Da vontade Uma impulsão E ele É o veículo Do pensamento Como o ar Ou é do som Com a diferença De que as vibrações Do ar São Circunscritas Ao passo Que as Do fluido Universal Se estendem Ao infinito Dirigido Pois o pensamento Para um ser Qualquer Na terra Ou no espaço De encarnado Para desencarnado Ou vice-versa Uma corrente Fluídica Se estabelece Entre um e outro Transmitindo De um Ao outro O pensamento Como o ar Transmite o som A energia Da corrente Guarda Proporção Com a do pensamento E da vontade É assim Que os espíritos Ouvem a prece Que lhes é Dirigida Qualquer Que seja o lugar Onde Se encontrem É assim Que os espíritos Se comunicam Entre si Que nos Transmitem Suas aspirações Que relações Se estabelecem A distância Entre Encarnados Esta explicação Vai sobretudo Com vistas Aos que não Compreendem A utilidade Da prece Puramente Mística Não tem Por fim Materializar A prece Mas Tornar-lhe Intelligíveis Os efeitos Mostrando Que pode Exercer Ação direta E efetiva Nem por isso Deixa Essa ação De estar Subordinada A vontade De Deus Juiz Supremo Em todas As coisas Único Apto A torná-la Eficaz O item 11 Pela prece Obtém o homem O concurso Dos bons espíritos Que acorrem A sustentá-lo Em suas boas Resoluções E a inspirar-lhe Ideias Sãs Ele adquire Desse modo A força moral Necessária A vencer As dificuldades E a volver Ao caminho Reto Se deste Se afastou Por esse Meio Pode também Desviar de si Os males Que atrairia Pelas suas Própias Faltas Um homem Por exemplo Vê Arruinada A saúde Em consequência Do excesso A que se entregou E arrasta Até o termo De seus dias Uma vida De sofrimento Terá ele O direito De queixar-se Se não Obtiver A cura Que deseja Não Pois que Houvera Podido Encontrar Na prece A força De resistir As tentações Vamos abrir Alguns ângulos Para a nossa Reflexão Da manhã Estamos sendo Banhados Por uma cachoeira De bênçãos Uma chuva divina Porque aqui Nos encontramos Com o objetivo De orar Trabalho Ação O espiritismo Experimental O espiritismo Em movimento A definir Que a filosofia Apresenta Uma proposta Básica Fundamentada Em teorias Que se harmonizam Num conjunto Doutrina espírita É O espiritismo Operacionalizado E um dos seus Pilares A prática Da caridade Então aqui Nos encontramos Nesse ambiente Que alimenta Uma psicosfera Bendita Que por si só Vai nos impregnando Dos pensamentos E sentimentos De alto teor Que verte Do além Túmulo Das esferas Superiores Sobre A Com a Jurisdição De Deus Porque todos Que entram Nessas faixas Operacionais Acabam como que Sendo Intermediários Da luz Suprema A luz Que vem do amor De Deus A prece Invocação A prece A prece Agradecimento Ou a prece Glorificação Que é reconhecimento E gratidão Na verdade Se conjugam Esses três aspectos Num só A relação Do filho Do filho Com Deus O pai Que sempre Escuta O que Expressa A alma Devotada E sincera E com mais Autoridade Aqueles Que já Exercem O bem A prece Do justo Como abre Uma perspectiva De reflexão O espírito Emmanuel Esta é Poderosa Quanto mais Autoridade Pela prática Conquistada No bem Pelos princípios Nobres Justos Éticos Que são Incorporados A medida Em que o ser Caminha Na evolução Ele passa A ser Um representante Respeitado Do altíssimo É justo Tem lógica Dá sentido Se aproximar Destes gigantes E pedir Ore por mim O que jamais Haverá negativa Ou hesitação Porque eles sabem O poder Da oração E oram Por bondade Por solidariedade Por tolerância Por amor Por amizade Para que os indivíduos Nós Que somos ainda Da retaguada Nos fortaleçamos Para orar com eles Para que sentemos A mesa E comunguemos Do mesmo alimento Na sua essência É óbvio Que estes Se nutrem De elementos Sutis Que desconhecemos Enquanto nós Ainda Claudicantes Reticentes Precisamos De uma alimentação Mais Mais sólida Porque Ainda não temos Condições De nos sustentar Com a alimentação Destes Isto significa Que O divino Semeador Da vida Oferece No banquete Aquele prato Específico Para cada um Aos serviçais Aqueles Que preparam A mesa Que limpam Os talheres Que preparam O alimento E que nos servem Estes Estão operando Com entendimento Mais próximo Do real E por isso Distribuem Porque é distribuindo Que se recolhem É amando Que nós Criamos Criamos Sustentamos E dinamizamos O amor Dentro de nós Mesmos Este É um Mecanismo Ação Energético Vibratório Que nós Estabelecemos Nas relações Por isso O poder Da vontade Leva o pensamento A distâncias Incomensuráveis O pensamento Chega No seu destino Entre encarnados Desencarnados Encarnados e desencarnados Desencarnados Para encarnados E quanto mais Exercitarmos E compreender O fenômeno Mais ele se Engrandece Porque ele se Faz natural Não tem nada De sobrenatural Milagroso É um fenômeno Metafísico Como a física Estuda As forças Gravitacionais De atração De repulsão E etc A nossa mente Tem Esta capacidade Então feliz Daqueles que compreendem Que podemos Dialogar Com os nossos Pensamentos E sentimentos Até com aqueles Que já se foram E estes Conosco O que nos Aproxima Como agora A tecnologia Favorece A comunicação Relembramos De Allan Kardec Que anteviu Todo esse processo Que hoje É a nossa realidade Quando Certa feita Expressou Que a publicidade Do espiritismo Um dia Seria A grande Alavanca Para que Todos os Povos Conhecessem A doutrina Espírita Imaginemos O grupo Tão diminuto Que nós Estamos participando Como espíritas É um percentual Ínfimo Perto Do número De habitantes Do planeta Mas agora Com a força Do pensamento Da prece E da vontade Nós Podemos E devemos Nos aproximar De encarnados E desencarnados Para levar A mensagem Do espiritismo Que será Uma das molas Propulsoras Da evolução Do progresso Moral Da humanidade Com isso Minha querida amiga Meu irmão Que participa Conosco Desses episódios Do Gênese No Lar Que as nossas Rogativas Possam Fomentar Então Energias Que Possam Renovar O mundo Para isso Transformemos A nós mesmos Para que nós Façamos luz Para que a gente Possa Soerguer Consolar Cuidar Para que nos Percebamos Como seres Pequenos Mas que temos Uma tarefa Singular Pequenos No sentido De movimentar Com humildade Mas ao mesmo tempo Reconhecendo Que somos E que podemos Nos tornarmos Gigantes No seu sentido De potencial De amor De bons pensamentos Como co-criadores Do universo Assim Ganharemos Autonomia Liberdade O pensamento É livre O sentimento Emgrinalda Então para vencer As barreiras Cósmicas E espirituais Aprendamos A pensar Melhor E sentir Cada vez Mais O amor De Deus O amor Crístico Que será Sem sombra De dúvida O passaporte Para as esferas Do incomensurável Plano de Deus Pela prece Obtém o homem Um concurso Dos bons espíritos Que acorrem A sustentá-lo Em suas boas Resoluções E inspirar-lhe Ideias sãs Isto significa Que pela prece Nos Sintonizamos Com os espíritos Amigos Que nos apoiam Nas escolhas Benditas O que significa Que os espíritos Não estão Manipulando Que os espíritos Querem Com suas Opiniões Fazer de nós Apenas Robôs Automatizados Não Eles nos apoiam Quando Nós Levantamos O olhar Para o alto Quando Nós Colocamos O pé Na estrada Para marchar E isso Causa Felicidade Para eles Significando Que nós Estamos Assumindo A tarefa Que nos compete E nessa Marcha Eles também Nos inspiram Para que a gente Não perca O foco Para que a gente Não Desista Ou Permita que o Cansaço Vença Maria Maria Dolores Diz Senhor Livra-nos Do pó Da indiferença Que o prazer Do conforto Também Não nos Vença Ele Ele O homem Adquire Desse modo A força Moral Necessária A vencer As dificuldades E a Volver Ao caminho Reto Se deste Se afastou Que Deus Nos abençoe Que Deus Nos ampare Para encontrar Na prece A força De resistir As tentações Que muitas Vezes Nos entrega E arrasta Ao mal Que está Dentro de nós Mesmos A prece É a Culminância Do trabalho Do espírita Cristão Tanto é Verdade Que foi O último Episódio De um Um grande Livro Que foi Legado por Jesus Através de Kardec Nesta obra Que é o Evangelho Segundo o Espiritismo Que nós Nos debruçamos Nestas manhãs Para refletir Pedir E obtereis Buscai E achareis Mas não esqueçamos Das palavras De Jesus Quando quiseres Orar Entrai Para o vosso Quarto Mas não Deixe o quarto Do coração Aberto Feche a porta E ore Em secreto Porque só Deus Conhece a sua alma Portanto não há Nenhum segredo Nenhum só pensamento Que o Pai Celestial Não saiba E mesmo que não tenhamos Lucidez Para lidar com estes Chegar-se a um tempo Que iremos Que iremos transformá-los Em material Em material Em instrumento Para a plenitude Por isso Deus Espera E a misericórdia Abençoa Sempre Gênese No lar E no coração Agradecemos Aos bons espíritos Pelo poder carinhoso De tocar as nossas almas E ao contato Com seres que amamos E que nos visitam Como agora É complexo Querer conter As emoções Por isso Que tem aquele Adagio popular Que as lágrimas Enxugam a alma Limpam As mazelas As lágrimas São como O perfume Para as flores As lágrimas Que traduzem A pureza Do sentimento E que nos conclama Ao equilíbrio Nas suas manifestações A lágrima Com Jesus É a lágrima Que abrilhanta As ações Que dão Que dão um toque De classe Que harmonizam Que são justas Temperadas Prudentes E esperançosas De um mundo novo Por isso Que nós Não temos Mais Palavras A não ser Expressar As nossas lágrimas As nossas emoções Os nossos sentimentos De agradecimento E reverência Aquele que é O Senhor Da nossa Evolução Na Terra Ave Cristo Ave Cristo Ave Cristo Sempre Querido Jesus Gênese no lar E no coração Se despede Toda a equipe Desejando Um dia De luta De esforço De fé De coragem De amor De paciência De bondade E de paz Desejando Peus Peu Deixade Die Deificlyn Terren